Vai! Aham, aham A luz na palha, vai! É do Recife, vai! Levando mensagem você desavisa Não me responda o que aconteceu Você não parece mais naquela vida Que falava que o amor da sua vida sonhou O doce é a voz do doce, o doce é o doce Não é mais você e eu Também também tá me dando ver a dignidade Não fala que o nosso amor morreu Tomara que cê faça as coisas certo Tomara que você não saia a pena Depois quando você se diz saudade Eu vou deixar doer, não vou ter pena Tomara que cê faça as coisas certo Tomara que você não saia a pena Depois quando você se diz saudade Eu vou deixar doer, não vou ter pena Vai! Levando mensagem você desavisa Não me responda o que aconteceu Você não parece mais naquela vida Que falava que o amor da sua vida sonhou O doce é a voz do do Senhor Eu vou fazer o doce, o doce é 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 o doce! Depois quando você sentir saudável Eu vou deixar doer na outra pena Tomara que você faça escolha certa Tomara que você nos dá repena Depois quando você sentir saudável Eu vou deixar doer na outra pena Tomara que você faça escolha certa Tomara que você nos dá repena Depois quando você sentir saudável Eu vou deixar doer, não vou ter pena Tomara que cê faça a escolha certa Tomara que você não se arrependa Depois quando você sentir saudável Eu vou deixar doer, não vou ter pena E vai, e vai Essa aí Natália, Natália do recipe E vai, e vai Olha cachorro, vai Se para, se para, e vai